Bom dia, Helena! Tá com frio, Théo? Hoje nós vamos fazer... Terminar aquele trabalho das salas simultâneas. Lembra do ciclo de vida do mosquito? Esse aqui, ó. Então, construindo juntos... Eu não vou dar muito tempo, não, porque a maioria já terminou. Aí vocês vão combinar como é que vocês vão apresentar, o que vocês fizeram, quais as medidas que devem ser tomadas para evitar a reprodução do mosquito. Depois nós vamos iniciar o capítulo 9. Enquanto isso, o pessoal está chegando. Então, a Marisa falou que ia passar um vídeo de um outro animal que tem características parecidas com o ornitorrinco. Lembra? Vocês sabem qual é? Sei, é parecido com o oriço. Isso, é o equidna. Vou passar um trechinho para que vocês olharem que bichinho que é. Ô, tia! Como é? É... Tangerina é igual o limão que queima? Não sei. O limão acho que queima mais, mas a casca da tangerina também acho que dá uma queimadura. Mas o limão... Não, suco! Se cair em você. Suco! Não. O limão é a casca. Mas é a da casquinha. É porque eu derrumbei limão aqui e eu estou preocupada com a minha perna. Mas se você sair no sol, tá? Queima. Ficar dentro de casa, não. Não, isso eu sei. Agora eu estou querendo saber se a tangerina queima. O suco. Porque casca eu sei que queima agora... Não, não sei se queima igual o limão. Sei que de um limão que se você sair no sol, mexer com o limão e sair no sol, fica com aquelas manchas escuras na sua pele. Gente, cadê o pessoal? Davi? Laura? Laura? Bora acordar. Quinta-feira já. Quinta-feira, Davi. Um dia, Laurinha. Vamos esticar os bracinhos aí, as mãozinhas. Eu acho que meu aniversário vai ser uma quinta-feira. Que eu olhei aqui no calendário do computador, vai ser uma quinta-feira. E eu não sei se eu vou fazer videozum, porque talvez a gente vá para a lagoa. E eu também não sei. Meu computador, pra lá. É, verdade. Ó, vou passar o videozinho enquanto os colegas chegam. Um trechinho pra vocês observarem qual é o outro animal. Que a gente falou que tem as mesmas características do ornitorrinco. Qual é? Olha que curioso. Tão vendo? Se chama Echidna. Eu quero ver como eu vou explicar, porque esse é o animal mais estranho do mundo, gente. Eu vou pegar com muito cuidado, porque ele tem espinhos. Mas ele não é um porco espinho. Ele é um animal australiano. É um animal endêmico daqui. Ai, ele tá me espetando. Deixa eu tirar ele. Esse animal é metade réptil e metade mamífero. Ele já existe há mais de 60 milhões de anos. Esses animais são noturnos. Durante o dia eles ficam escondidos. Eles se escondem em buracos e no meio dos galhos. Ai. Vem cá. Vem, garoto. Me ajuda aí, vai. Solta. Consegui pegar, gente. Esse é um dos animais mais estranhos do mundo. Tchupu, tchupu. Isso é perdido na Austrália. Todo espetado. Aqui dá pra ver bem as garras. Notem, elas estão numa posição perfeita pra escavar. Mais comprida, mais curta, mais curta e mais curta. Estão vendo, né? Nas garras da frente é a mesma coisa. Das compridas para as curtas. Ah! 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 Você me espeta, hein? Espeta, espeta e espeta. Caramba! Olha só como eu fiquei. Ai, ai, ai. Minha mão tá doendo aqui, ó. O interessante desse animal é que ele é, digamos assim, o elo evolutivo entre os répteis e os mamíferos. Por isso é que eu digo que ele é um fóssil vivo. É o mamífero mais antigo do mundo. Dos cinco tipos de animais vertebrados, os últimos a surgir sobre a face da Terra foram os mamíferos. Entre 150 e 200 milhões de anos atrás. Segundo a teoria da evolução, os primeiros mamíferos depositavam ovos, como os répteis. Atualmente, só restam duas espécies de monodremados, ou seja, mamíferos que põem ovos. E ambos vivem na Austrália. São a Egidna e o Ornitorrinco. Eles têm muito poucos predadores, gente. Porque quem vai ter coragem pra pegar esse bicho? Espera, espera, espera. Só um pouquinho. Tem que ter coragem pra agarrar esse bicho. Vou pegar ele. Ele é um animal muito complicado, gente. É um animal complicadíssimo. Pronto. Calminha. Fica aí. Ele tem o nariz bem comprido. Parece uma tromba, né? Olha só. Estão vendo daí a tromba dele? Então, como vem, esse nariz serve pra farejar muito bem. Ele tem receptores bem aqui, ó. Ele sente odores a distâncias incríveis. Ele consegue detectar o cheiro de um monte de cupins e de outros animais. É muito útil porque ele se alimenta de insetos. Só que ele tem uma característica muito especial. É que esse mamífero, e por isso é o mais estranho do mundo, põe ovos. E quando ele sai do ovo, igual aos cangurus que têm aquela bolsa, eles têm uma bolsinha. E o filhote fica lá na bolsinha da mamãe. Ah! Ele tá... Tava querendo me furar, é? Viram? Olha, olha, olha. Olha agora. Estão vendo? Esse é o marsupio. E essa é a bolsa. Dentro da bolsa da fêmea, a pele, ela secreta leite. Então, o bebê vai chupando as paredes da bolsa. Ele vai chupando o leite. Que esquisito, né? Tem bichos que têm uma bolsa. E eles só existem na Austrália, onde tudo é estranho. Lá vai ele de novo. Viram? Aqui fica a cloaca. Viram que ele fez xixi? Essa é a cloaca. E quando está com muito medo, como todos os animais, ele faz xixi, mas ele vai relaxar. Tá bom? Eu entendo que você tá assustado, narigudim. Espera aí, tá? Oi, meu bebezinho! Eu teria coragem de pegar o bicho desse. Ele pegou pra mostrar pra vocês como que é. Mas você viu que a gente se enrola todo pra se proteger? Eu não vou morar, porque você vira garoto. Os dois bichos, esses dois aí que põem ovos e são mamíferos, são da Austrália. Que é o Ornitorrinco, que a Marisa passou na aula passada. Colocou na aula passada. E esse aí, que é a Kirchner. Também é da Austrália. Vocês viram? E os bebês novos. Parece, mas não é. Não é um porco espinho, tá? Quando eles são bebezinhos, eles não têm espinho, não. Depois, quando eles vão crescendo, eles vão adquirindo os espinhos. De um porquinho, ele vira um porco espinho. Não, não é porco espinho, é equidna. Ele quase não tem predadores, porque quem é pra pegar um bicho com esse monte de espinhos, né? Vai rasgar a garganta. Eu nunca mais olho no Google, porque eu pesquisei porco espinho. Apareceu lá, nossa, o cachorro. Por aqui, não dá pra ver a cara dele de tanto espinho que tá enfiado na cara dele. E quando o homem abriu a boca do cachorro que mostrou uma foto, até na boca te espinho engarrado. Esse cachorro é valente. Olha só, vocês vão pegar o caderno de ciências agora, porque nós vamos finalizar a atividade da página 55. Ô, tia, eu fiquei olhando. Eu olhei. E ontem tinha um devido de casa de ciências pra hoje, não tinha? Não, pra semana que vem, não tinha? Semana que vem. Ô, tia. Oi. Pode falar, Nath. Eu já vi na televisão que já passou, tipo veterinários, que eles contêm de cachorro, de vários animais. E um cachorro comeu um porco espinho. E a boca, nossa, do porco espinho tava, não, a boca do cachorro tava toda cheia de espinho. Geralmente é pra afastar, ou pra brincar que eles fazem isso, acaba se machucando. Mas cachorro não se alimenta de porco espinho, não, viu? Eu não gosto de beijo sem gastura. Ok. O Construindo Juntos, na aula passada, vocês fizeram em grupos. Então, ó. Ficou o primeiro grupo. Maria Fernanda, Alice, Heitor e Helena, Laura, Guilherme, Vitor e Matheus Favani, Sofia, Mariana, João Vito e Davi, Bívia, Nicole e Vitor e Lourenço, Laila Pandolfi, Théo e Ana Luísa Ferraz. Pra terminar a atividadezinha aqui, eu vou dar um tempinho. As fases de vida do mosquito fizeram o ciclo de vida. Dia, mas eu já tinha terminado naquele dia. Sim, Heitor, o que vocês vão fazer agora? Vão se reunir pra ver quem vai apresentar, como vocês vão apresentar. Vocês entenderam? É um trabalho em grupos. O grupo vai se reunir e ver quem vai apresentar. É um só do grupo? São dois componentes do grupo? O grupo fez a tarefa. Aí vocês vão decidir na sala simultânea. Eu vou dar um tempo, viu? Vocês não vão ficar a aula inteirinha na sala simultânea, não. Porque nós só vamos finalizar a atividade. Peguem o caderno aí, todos vocês. É um caderno só, viu, Vitor? É o próprio caderno que vocês usaram ontem de matemática. Aquele mesmo. Ah, aquele caderno lá. Esse caderno que não é o livro. É, caderno mesmo. Aquele que tem português, matemática, ciências, história e geografia. Ô, tia. Oi. Oi, Davi. Aquele cara deveria ser mais inteligente. Era só ele pegar uma luca. Mas geralmente essas pessoas que estudam os animais assim, eles não pegam, não? Ô, tia. A Austrália tá muito vida louca, porque eles são muito loucos, porque existe pássaro que já tá veneno na Austrália. É. A Austrália tem bichos muito estrangeiros. Ele tem um canal também, que o nome é Perdido na África. Ele mexia com leão, né? Ah. Tem gente que tem caráxia. Ô, tia. É doido. Tia. Oi. Tia, ontem eu coloquei isso aqui no meu computador, olha. Eu tirei as fotos do meu computador, eu tirei do celular e coloquei no computador e coloquei tudo nesse pendrive, olha. Ah, é pra não carregar, né? Isso aí. Tudo aqui no pendrive. Aham. Muito bem. Isso aqui. Sobre carregar o computador. Fala, Laila. Tirei todas as fotos, vídeos, tudo coloquei aqui. Na Austrália, você sabia? Tinha uma moça que tirou uma foto da casa dela e em vez de ter uma larga, gatinha, presa ali, tinha um jacarelo na parede, bem ali, ó. Vai esperando pra comer. Sobre aqui. Tia Maísa vai criar salas. Quem quiser falar aí enquanto Tia Maísa faz, fala um. Eu conheço um bicho que teria coragem de morder aquele. Aquele cara é doido. Ele já voa e não. Os índios. Pode falar que a Tia Maísa vai criando as salas. É pra fazer o ciclo de vida e o que não devemos fazer pra ter essa reprodução específica. É importante deixar não acumular água. Isso aí. O que nós devemos fazer pra evitar que o mosquito se reproduza, tá bom? Não é bom deixar a água parada, não. Geralmente dá bastante dengue. Oi, Tia. Você sabia que... A gente perguntava que a Maísa vai colocando, Laura. O nome de vocês tá aí, né? Sim. Sim. Só Carlos Belge. Que é o Lorenzo. Não sei se é o jacaré ou o crocodilo que eles... Mas algum desses estão na... Eles estão na fase alimentar. Eles não são comidos por ninguém. Vitor, você tava com o churro de ti, meu amor. Vitor. Vitor Loureiro, cadê? Sim. Você tava no grupo de Laura? Não sei. Eu acho que ele faltou, Tia. Não, ele tá aqui. Gente, cadê o nome de vocês, pelo amor de Deus? Ó, tem condições. Vocês estão só falando pelo nome. O Lorenzo é negra. Oi? Matheus Pavani tá aí. O nome do Lorenzo é Eliana Negra. Pois é. Cadê Matheus Pavani? O Lorenzo é negra. Lorenzo, cadê? Lorenzo, você precisa colocar seu nome. Depois, pra você lembrar, volta lá no canal. Ah, lembrei. O nome do Lorenzo é Carlos Belge. Laila, Andorffi, Cel, Ferraço. Matheus. Você não tava na aula passada, não, né? Vitor, manda seu nome. Alícia, sala 1. Por que que a Alícia não foi? Gente, vou criar e vou colocar Matheus em uma sala aí, tá bom? Vê aí. Tchau. Tchau. Ei, sem falar. Tchau, pessoal. Vou colocar Matheus aí numa sala que tem três. Matheus, aceita aí, meu amor. Helena, deixa mais, eu vou colocar você aqui de novo. Sala 1. Uai, por quê? Tchau. É no caderno, meu amor. Pega o caderno, que tem uma atividadezinha de ciências que vocês iniciaram na aula passada. Uai, cadê a sala 1? Já mais, eu mandou a solicitação. Não apareceu aí, não? Não. Fez, na aula de ciências. Lembra do ciclo do mosquito que eu passei um videozinho? Pois é, você estava no grupo. Uai. O que é que é a sua mãe? Lorenzo. Lorenzo, é a sala 4. Helena, não estou conseguindo colocar você na sala 1. Não aparece a sala 1. Mariana, por que você voltou? É que a Sofia, você colocou ela em outro grupo? Não. Ela não... Por quê? A Sofia não está na aula, Mari. Ah, e eu voltei para... Eu voltei para essa reunião, vou voltar para lá. Por causa que eu não estou conseguindo ouvir o Davi. Ah, eu voltei para essa reunião. Gente, Helena, eu vou te colocar nessa sala aqui. Espera aí. Não aparece a sala 1. Coloca você nessa sala aí. Aceita aí, amor. Deixa mais avançar. Vamos lá. Apareceu agora? Não apareceu para você ingressar, Helena? Por quê? Vê agora. Vê se apareceu para você ingressar. Sala 1, não? Não. Não. Ainda não apareceu nada? Olha agora. Tem alguém aí para olhar para você? Você está sozinha? Helena, tem alguém aí para olhar para você? Não? Vai. Espera aí. Helena, tenta sair e ingressar. Tenta sair e conecta para ver, amor. Então, você consegue fazer? E aí, João Paulo? Bom dia, João Paulo. Tia Maísa vai tentar agora colocar você. Deixa eu ver. Ô, tia. Só um minuto, meu amor. Vê aí, Helena, se apareceu agora. Tem problema no meu, tia. Tá, tia vai colocar. Tá. Tia vai colocar você, João Visto. É porque, quando eu entrei, tia, quando eu entrei, eu estava mexendo no computador. Tipo, eu estava mexendo, só que eu só estava escutando eles. Eu não estava vendo ninguém. Tá, eu vou te atribuir. Sala 3. Tá, peraí. Tá. Vai. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. E aí, João Paulo? Bom dia. João Paulo? E aí, João Paulo? Liga o áudio aí. Oi. Nós estamos fazendo um trabalho em grupo. Na salinha simultânea. Olha aí, João. Lá da página. Eu não consegui entrar. Ah, página 55. Coloca 55. Coloca 55. Cienta. Cadê você? Não, porque ele está querendo entrar. Eu não sei, eu não consegui entrar. 55 ciência aqui, ó. E aí? Senta. Cadê, João Paulo? O livro? Cadê? Esse trabalho aí, nós iniciamos a aula passada. E você não conseguiu conectar, lembra? Sua Maísa vai colocar você em um grupo, para você se inteirar do que foi feito. Tá bom? Aí você aceita aí. Tá, João? Tá bom? Vou te colocar aí um grupo aqui, para você saber. Feito aí. Feito aí. Oi, João. João, João Vitor. Terminaram? Sim. Conseguiram terminar? Mentira. A gente terminou tudo. O voto, a gente vai dividir as partes direitos de quem vai ler o caso. É, mas era para vocês terem feito isso em grupo. Por aí, gente. Não tinha decidido, Téo? Vocês têm que decidir isso em grupo. Agora vocês só vão apresentar para os demais colegas. Decidam aí, sem ser a aula simultânea mesmo. Então, ingressem e vejam aí o que vai ser. Para não ficar na hora, você fala, você fala. Decida o que vai fazer. Se vão apresentar cada uma coisa, se vai ser um só que vai apresentar, não tem problema. Vejam aí que a Tia Maísa vai nas outros grupos, tá? Ingresem aí. Ingresem aí. Ingresem aí. Ingresem aí. Tia. Ingresem aí. Ingresem aí. Tia, Tia 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 É porque eu tive que sair, porque a minha internet está muito ruim. Você tem o microfone desligado. Obrigada. 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 Descone. Você clicou em ingressar? Apareceu uma mensagem para você? De cancelar e ingressar? Não. Não apareceu nada. Só conectando. João, tem embaixo aqui, tem um quadradinho? Sim, mas isso aí é o negócio de entrar na sala simultânea. Como eu entrei de novo, não tem mais o quadradinho. Quando eu entro na sala simultânea, não é nem esse o problema. É quando eu entro, não vejo nada. Eu chamei meu tio aqui e ele conseguiu resolver. João Vitor, a gente vai te atribuir. Ei, só um pouquinho. João Vitor, eu vou te atribuir novamente a sala. Deixa eu olhar aqui. Sala 3. Os colegas estão decidindo lá quem é que vai apresentar, viu? Eles vão apresentar. Calma aí, ainda não vai não, tia. Foi não, João Vitor? Eu acho que ele foi, por causa que ele tá travado. Foi. Já volto, viu? Vou ver na sala 4 como é que está. Gente, vocês fizeram os deveres de ontem? O quê? Os deveres da folha? Fiz, eu já fiz todos. Nossa, apareçados? Eu tenho um de arte que você tá falando? É. Não. Eu vou fazer a aula. Não. O desenho de arte é mó legal, a atividade de arte. Eu nem sei. Não, eu vou fazer isso que eu necessito de fazer. Tá, normalmente eu desenho bem melhor do que eu desenho aqui. Eu desenhei ruim e a folha tava bonita, por causa que eu fiz o trabalho com ela. Mesmo... Tô chegando. Lourenço apareceu por aí? Ele apareceu, só que ele saiu na hora que você entrou. Gente, a internet dele acho que tá caindo. Ele sai do grupo toda hora, as minhas falaram, acho que cai demais a internet. Já vou fechar as salas, viu? Deixa eu ver aqui qual sala. Você acha que tá bonito? Não. É porque eu acho que normalmente eu desenho bem melhor que isso. É de arte? É. É, minha velha. É empolgante, João. Com a foto. Eu tava fazendo 5, 5 anos. Vou fechar as salas pra gente ouvir agora os grupos. Não, não, não. Não, 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 não. Oi. Leila, por que tudo você fala empolgante? Porque as coisas são empolgantes. Tia, a gente trocou de ideia. A gente botou 4. Porque não deu tempo. Então, vamos para o grupo 1. Maria Fernanda, Alice, Heitor e Helena. Como é que vocês decidiram a apresentação da atividade? Que foi sobre o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti. Quem vai apresentar? As meninas no que iriam falar, então, o Heitor vai falar primeiro e depois eu. Tá, ok. Pode começar o primeiro grupo. Tia, foi uma tristeza a nossa aula. Tô, tô, tô. Presta atenção aqui um pouquinho. Vocês não se reuniram em grupos pra fazer cartazes, mas se reunirem pra trocar ideias e ver como que vocês vão apresentar. Então, o primeiro grupo agora vai apresentar e os outros grupos vão ouvir. É importante ouvir. Pode, pode, Heitor. É. Primeiro vem o ciclo de vida de um mosquito. Ovos, depois larva, depois pulpa e vira o adulto. E as medidas? A importância de não deixar acumulado? Maria Fernanda fala. Maria Fernanda. Os lugares que não pode deixar acumular água, tipo os pratinhos que colocam aqui em cima, os pneus e garrafas. Muito bem. Palmas pro grupo 1, pessoal. Ok. Número 2. Laura, Guilherme, Vitor e Matheus Pavone, que não está. Matheus Pavone, qual o que? Tá. Eu apresento o ciclo e a Laura ou o João Vitor apresentam as maneiras. Ok, Gui. Primeiro, mosquinhos botando ovos. Depois, a larva, depois a pulpa, depois o mosquito, depois o mosquito picando a pessoa e depois botando ovos. E assim se repete. Isso, o ciclo, né? Ok. E quem vai falar as medidas que devem ser tomadas? Laura. Bom dia, Guilherme. Bom dia. As medidas que têm que ser tomadas são não deixar a tampa da caixa d'água aberta, virar as tampas das garrafas de cabeça para baixo e também não deixar a água parada em outros lugares. Água parada em outros lugares. Mais alguém vai falar? Vitor vai falar também ou só, Laurinha? Ele saiu. Ah, muito bem. Palmas para o grupo 2, ó. E 3. Sofia faltou. Mari, João Vitor Martins e Davi. João Vitor Martins? Ah. Acho que a internet dele não tá legal. Não. Ele tá aqui. Só que outra pessoa. Tá conseguindo ouvir, João Vitor Martins? Consegue ouvir a Maísa? Eu ouvi perfeitamente, mas ele ficou muito branco, por causa que a gente tava muito... É porque, Davi, ele não consegue ver. Ele não está conseguindo ver. Ele não consegue ver, mas ele consegue ouvir. Sim, mas não é legal. Mariana e Davi, então. Como é que ficou o grupo de vocês? Mari? A gente decidiu fazer... Na verdade, a gente fez o ciclo da vida. Primeiro a mãe bota o ovo. Depois a larva. Depois ele nasce. Depois ele cresce. Depois ele vive sozinho. Aí a gente decidiu que era pra... O Davi falar as outras perguntas. Davi? Eu tirei a água para evitar que eu não esqueça de reproduzir. Aí o João Vitor Martins e o Matheus Silvio falar... Para evitar os mosquitos da dengue, não deixe as garrafas com água com tampa aberta. Não deixe... Não deixe a caixa d'água desampada, porque senão a maioria dos mosquitos da dengue nasce. Isso, muito bem. Alguém mais vai falar do grupo? Parabéns para o grupo 3. Número 4 agora. Lívia, Nicole, Vitor e Lorenzo. Lorenzo, sua internet caiu várias vezes, né? Sim, tia. Tá, então vamos ouvir os colegas. Lívia, Nicole e Vitor. Eu que começo, tia. Pode começar. O ciclo de vida do mosquito. Primeiro os ovos. Depois vira a larva. A pulpa faz a duta. A reprodução e a morte. E agora? Quem vai nos ouvir? Lívia? Ei, Lívia. Tá ouvindo? Aham. Fala. O que não devemos fazer para não surgir mais mosquitos. Não deixar água parada e não deixar água em lugares abertos, que o mosquito pode entrar. Entrar e colocar os ovinhos. Ok. Mais alguém? Não. Então tá, palmas para vocês também. Palmas para vocês. E o último grupo lá, ela pandou o fitelo e ferraço. João. O ciclo de vida do mosquito às vezes é isso. Primeiro o mosquito põe os ovos, segundo os ovos chocam e nasce a larva, depois eles criam a pulpa e depois eles viram adultos. Não deixa os objetos com água parada, como pneus, vales de plantas, caixas d'água e etc. Mais alguém? Mais alguém? Não. Finalizou? Então palmas para vocês também. Muito bem. Ó, por que que esse trabalhinho foi feito construindo juntos e eu fiz um grupo? Porque vocês podem fiscalizar na casa de vocês. Quem mora em casa, principalmente que tem quintal, uma tampinha dessa daqui ou algo menor, se tiver água, não precisa ser limpa não, tá? Até em água suja, o mosquito fêmea do Aedes aegypti vai ali, ó, põe os ovinhos. Vocês viram no vídeo o que que acontece depois do ovinho? Ó, vira uma larvinha, depois vai a pulpa, eclode, nascem novos mosquitos. Aí o mosquito se alimenta de sangue, põe mais ovinhos e esse ciclo se repete. Então o mosquito, o animal, a gente fala do animal, ele não é algo bom para nós. Ele é algo ruim, porque dengue mata, chikugunha mata, zika mata. Então são doenças que nós podemos evitar. Como que nós podemos evitar? Não deixando água parada em lugar nenhum. Então quem tem animalzinho aí, precisa todo dia trocar água, lavar bem o recipiente. Quem tem plantinhas, aqui em casa tem plantinha, mas eu não coloco aquele pratinho embaixo. Se eu colocar, eu ponho areia, eu encho de areia, porque não tem como acumular água. Esses cuidados vocês podem ajudar a família de vocês a cuidar. Aqui em casa tem plantinha, vamos ver se tem pratinho embaixo com água. Se precisar do pratinho, eu vou colocar areia, vou falar com a mamãe, vou colocar areia. Os cuidados que vocês devem ter desde pequenos. Por quê? Às vezes a gente cuida, mas o vizinho não cuida. Aí o mosquito vem lá e fica a gente. O que que acontece? Ficamos doentes. Vamos parar no hospital. Ficamos doentes, porque a dengue, isso que é uma doença terrível. Tia... Dengue, ciclo, 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 zika, ôi. Sabe qual é o pior da dengue nesse ano? Que se você for picado, você tem que ir para o hospital, você vai morrer dos dois. Que é dengue e coronavírus. Porque o hospital é cheio de coronavírus. Jovem o risco de pegar o vírus, né? Muito bem, pessoal. Parabéns. Ó, esse trabalhinho que a Tia Maísa fez na quinta-feira passada e hoje, eu fiz uma avaliação do trabalho em grupo. O que que é isso? Como vocês participaram? O empenho de vocês? Fala. João, fala, João Paulo. Tem mosquita aqui em minha casa, não. Não tem? E vocês cuidam, né? Aham. Não, tem mosquita aqui do lado em minha casa, não. Ah, isso aí. Ô, Tia, eu posso ir lá rapidinho? Pode. Ô, Tia, agora eu tô no celular, não estava cheio do problema, não conseguia ver ninguém. Quando você me colocava na sala simultânea. Tá conseguido agora? Bora. Ô, Tia, eu vou fazer um negócio. Rapidinho, Davi. O pé te repete. O pé te morreu. Quem sobrou? Eu já sei que isso é pegadinha, Davi. Vamos então, meus amores. Mas, cara, essa pegadinha já é velha. Ok. Então, a página 55. Coloquem aqui pra mim. Aqui na página 55. No Construindo Juntos. Anotem aí. Tá dando pra ver? Registra aí pra mim isso no livro de vocês. Página 55. Pessoal, ei. No livro de ciências, página 55. Esse trabalho que vocês fizeram em grupo do Construindo Juntos. Então, a Maísa fez uma adaptação e vocês apresentaram hoje. É 13, nós fizemos uma parte. Hoje, nós finalizamos. Tá dando pra ver? Escreveu, Laurinha? É importante escrever isso aqui, ó. Lá no livro de vocês. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Terminaram? Não. Uma pergunta que já terminou, pode sair? Uai, ela não terminou não. Quem terminou vira a página agora. Quem terminou vira a página para ler o para relembrar. Ô tia, na página 57, que também é para relembrar, eu já peguei uma lagarta dessa. Ai, para isso eu tirei a foto do lagarta e decidi passar para o computador. Vou passar na aula de português. É muito... É muito... Às vezes ela faz massagem, cosquinha, mas tem algumas venenadas. Tem algumas que tem veneno, mas às vezes que não tem. Eu sei diferenciar, mas você não tem. Ok. Ô tia, olha que tartaruguinha fofa. Deixa o colega terminar aqui, pessoal. Laurinha, terminou? Terminou, Laura? Sim. Olha só. A página seguinte é o para relembrar. Então, durante o capítulo 8, nós vimos o ciclo de vida dos seres vivos. Ó. Vou puxar para cá vocês. Para relembrar. Aí, aqui em cima, fala. Ciclo é uma sequência de acontecimentos que ocorrem sempre na mesma ordem. Durante o seu ciclo de vida, um animal nasce, cresce, se reproduz e morre. Aí vocês terminaram de fazer do mosquito. Os animais podem ser ovíparos quando nascem de ovos ou vivíparos quando se desenvolvem no corpo da mãe. Além disso, eles podem mamar ou não depois de nascidos. E além de se desenvolver, os animais mudam. Algum deles, como as borboletas, passam por mudanças chamadas de metamorfose, em que o filhote é muito diferente do adulto. Que é a lagarta. Olha que linda a lagarta. Só que não tem coragem de pegar, não. Depois nasceu a borboletinha. Então, nós estudamos o que é um ciclo de vida, a forma como os animais podem nascer, as transformações ao longo da vida de um animal e a metamorfose das borboletas. Vamos iniciar agora o capítulo 9, que é a classificação dos animais. 20 do 8. Ô, tia. Oi. Você quer ser picada por uma naja? Tá doido. 20 do 8. Ô, tia. Ô, tia. um pequenino, esse dragão de cômodo. Comodos. Então, ele... Eu já vi um vídeo dele. Ele é um bregador muito feroz. Organizando grupos. Desliga um pouquinho Se a gente não acaba não Desliga um pouquinho que a gente vai estudar sobre isso agora Os animais, como vocês vão classificar Fala, Vitor Isso daqui é uma aranha Olha só Esse bicho aqui Não É não, Vitor Porque Na árvore de limão ali Eu vi um bicho Igualzinho desse daqui Aranha não Existem muitos animais em toda a Terra São tantos que os cientistas Não sabem a quantidade exata O que podemos afirmar é que não Conhecemos todos eles e que novos animais São descobertos por pesquisadores Principalmente em regiões Pouco habitadas pelas pessoas Como em florestas e oceanos Imagine que você tem um álbum De figurinhas do mundo animal Você ganhou algumas figurinhas, mas elas Vieram repetidas Observe a seguir algumas delas E converse sobre as perguntas Tocando ideias Então olhem os animais Em cima aqui tem o nome Olhem cada um desses animais aqui Observe como eles são Para depois a gente trocar ideias Sempre pensar que o bicho preguiça Seria mais bonitinho O bicho preguiça O bicho preguiça Gente, é preguiça mesmo Ele leva um tempão para subir no carinho de uma árvore Tia Acabei de ler Tia Oi Minha mãe já segurou uma preguiça Só que eu não tinha nascido ainda Então aqui, ó Nas figurinhas aparecem O bicho preguiça A ceriema O dragão de comodo A salamandra Um tubarão branco A orca Um baiacu de espinho Estrela do mar Um pavão E uma naja Então diz assim Para aproveitar essas figurinhas repetidas Seu colega sugeriu que vocês brincassem de organizá-las De acordo com as características dos animais representados Como vocês fariam essa organização? Que animais fariam parte do mesmo grupo e por quê? Então olhem os animais e tentem agrupá-los De acordo com as características que vocês estão vendo Não virem página não, tá? Isso daqui não tem certo e errado não É uma hipótese É uma ideia Olhem os animais Guilherme, você entendeu o que a Tia Maísa falou? Não é para ficar pesquisando, não Porque isso aí é um levantamento de hipótese Como vocês juntariam esses animais? Olhem aí Podem colocar por números, por letras Por exemplo Eu juntaria o pavão com o outro Aí vocês colocam em letra A Eu colocaria a cobra com o outro animal B Aí vocês vão falar por que vocês juntaram esses animais O Tia não é cobra É naja Mas a naja é um tipo de cobra Mas a naja é um tipo de cobra De acordo com as características De acordo com as características Como que vocês juntariam esses animais Já foram passados Então pensem aí Tá, Vitor? Eu acho que eu entendi Então fala aí, Davi Fala pelo menos um grupo aí Que animais você colocaria no grupo e por quê? Primeiro eu colocaria A Ciceriema com o pavão O bairro com o pânico Não, só um pouquinho Só um pouquinho Tia, mas eu quero que você explique Por que você colocou a Ciceriema com o pavão? Eu tenho feito outro que era muito mais legal Então fala pro outro grupo Fala pro outro grupo que você criou Fala pro grupo Porque não vai dar tempo de falar em todos os grupos que criaram Fala pra mim Eu já fiz dois grupos Eu fiz análise de algum tipo, amor Porque eu acho que eles são réplicas Ótimo Outro aluno Fala que grupo Eu tinha Fala aqui Fala um grupo só, meu amor Depois ouve do colega, tá bom? Ouve do colega Um grupo só Eu vou falar Eu vou falar dos marítimos Estrela do Mar Beco de Espinho Orca Tubarão Branco Por que eu juntei? Por que eu juntei? Porque são marítimos e sabem nadar Ótimo, Gui Muito bem Outro aluno Gente, começa atenção aqui Vai para um pouquinho Aqui eu falei que tem o certo e o errado É uma ideia que ele teve A gente não tá julgando o colega aqui, não Porque depois nós vamos estudar essa classificação Isso aqui é uma ideia que vocês têm sobre esses animais Como vocês juntaram esses animais e por quê? Qual é o próximo colega que vai falar? Eitor Eitor Oi, eu não consegui Que página vocês estão primeiro? Porque você viu que a minha reunião saiu Até te mandar uma mensagem pelo WhatsApp? A minha reunião saiu e demorou a carregar o computador Deixa eu falar do telefone aqui, pessoal O meu telefone nem aqui está Durante a aula, a Marisa não pega o telefone Então quando vocês tiverem alguma dificuldade assim Envie para a escola uma mensagem, tá? Ou então quando você sai e retorna E vocês falam Porque não tem como olhar o telefone e dar aula Então a tia Marisa não olha Tem inclusive um grupo aí que é só Jesus Quando a gente cria um grupo tem que ter um objetivo Então quando vocês tiverem alguma coisa para me falar Que seja importante Assim tudo bem Que a tia Marisa possa ver na hora do almoço Você pode saber no finalzinho da tarde Mas durante o dia eu fico praticamente o dia inteiro Tirando aula Tá, Eitor, olha aqui Essas páginas aqui, ó Da início do capítulo 9 Tá vendo? Tem vários animais aqui Você vai tentar agrupá-los Fazer pelo menos um grupo Com alguns animais Com as mesmas características Tá bom? Fala, Mariana Eu juntei o tubarão branco com a orca Por que que eu juntei o tubarão branco e a orca? Eu juntei o tubarão branco e a orca Porque eu gosto muito deles Dos dois E também por causa que a orca Às vezes sempre ganha do tubarão Por causa da nadadeira dela Que bate na barriga do tubarão Não porque eles nadam? Você colocou? Não Eu juntei o tubarão branco com a orca Mas quais são as características dos dois que você juntou? O que que um faz e o outro também faz Pra você juntar os dois? É isso que a Maísa quer O que que um tem e o outro também tem? Tá bom? Pode deixar esses dois aí Mas o que que os dois tem em comum? Deixa ela acabar Entendeu? Tá, Mari? Entendeu? Quem é o próximo? Um tem os dois em comum Por causa da nadadeira Do negócio que tem em cima deles aqui E porque Às vezes o tubarão vence da orca E por causa que às vezes a orca sempre vence no tubarão Tá, joia Próximo Eu, tia Vívia Eu fiz o um Eu fiz o mesmo que o William falou Eu vou falar o outro Ah Eu vou Eu juntei o dragão de Komodo A Salamandra e a Naja Por que que você juntei? Eu juntei porque todos Todos rastejam Algumas tem fadas Só que também ficam rastejando Ok Outro aluno que queira falar? Um Laurinha O que que você juntou aí, Laurinha? Peraí É Eu juntei o pavão Asteriema, o dragão de Komodo A Salamandra E a Naja Por que eu juntei eles? Porque O pavão Ele É bom de briga A Salamandra rasteja Junto com a Naja Que nem a Naja A Asteriema Do mesmo jeito Que o pavão E o dragão de Komodo Também na rasteja Outro aluno Quer falar? Tinha Posso juntar dois grupos Só? Não Você pode Só um pouquinho Eitor Deixa a Laira terminar de falar Que a Marisa vai falar com você Fala Laira Eu juntei Eu juntei o varão branco A alta O baiacu Junto com a Estrela do Mar O pavão Junto com a Serema O dragão de Komodo Junto com a Naja E a preguiça Junto com a Salamandra Mas por que que você juntou? Fala Um grupo só E por que que você juntou Esses animais? É isso que a Tia Marisa Quer saber Viu, Heitor? Um grupo só Fala A preguiça e a Salamandra Elas escalam Mais algum? Fala, Heitor, agora Você entendeu? Posso falar? Pode Pode Eu juntei Tubarão e orca Porque eles São bem parecidos Eles comem Tipo Mais ou menos Os mesmos alimentos Essas coisas E eles também tem Quase menos tamanho Tá bom E o Bahia Cuco A Estrela do Mar Heitor Só um grupo Porque senão a gente vai ficar A aula inteira falando Ah Então só um grupo Já falei Tubarão branco e orca Mais alguém Quer falar? A Tia Marisa pode prosseguir Sim Oi Helena O João Vitor Onde é a página A página A página É 58 58 e 59 Helena 58 e 59 De ciência Fala, Pandor Eu fiz dois grupos Só que eu vou falar um Eu fiz O grupo Eu botei a Naja O dragão Comodo E a Salamandra Porque os três Têm os camos Muito bem Agora nós vamos Aqui a Tia Marisa Falou que não tem certo É errado não Isso aí é uma ideia Que vocês têm As características dos animais Para eles ficarem No mesmo grupo Nós vamos estudá-los ainda Tá bom? Por que determinado animal Está num grupo E não está no outro Então nós vamos lá Agora Página seguinte Aqui O que é classificar? O que vocês fizeram aí Foi uma classificação Classificar Significa organizar De acordo com um critério Uma característica De determinado grupo Então pega o marca texto Ou lápis Quem não tem Vem aqui Classificar Significa organizar De acordo com um critério Uma característica De determinado grupo Aí teve alguém Que colocou aí Que a orca Colocou a orca Com tubarão Porque está Num ambiente marítimo Porque nada Até grupo Viu? Mas vai pegar o pincel De novo Observe a imagem Ao lado Ó Tem uns docinhos E aí tem um exemplo Existem muitas maneiras De classificar os doces Da imagem Dependendo do critério Utilizado Os grupos formados Serão diferentes Por exemplo Os doces Poderiam ser organizados De acordo com os critérios Então tem a cor O formato O sabor E a cobertura A cor Tem doces vermelhos Amarelos Verdes Roxos Mais de uma cor Formato Tem doces arredondados Compridos Ou em outros formatos O sabor Frutas vermelhas Abacaxi Uvo Mais de um sabor E a cobertura Serem revestidos Ou não revestidos Com açúcar São muitos Os critérios Que podem ser utilizados Na classificação De alimentos De objetos De seres vivos Quem determina Qual deles Será usado É a pessoa Que os classifica Aqui embaixo Tem um quadro Com os alimentos Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar Como vocês podem Classificar esses alimentos Qual o critério Você usaria Para organizar Esses alimentos Por grupo? Na página seguinte Você vai pensar Qual é o critério Para organizar Esses alimentos Por grupo Olha aí O que que aparece Nos alimentos? Dá para saber? Para organizar? Vocês é que vão Não, é possível Não, é possível É possível Sim, Layla Tem o mesmo tipo Tá, mas não fala agora É até fácil Ó, Layla Aqui tem vários alimentos Ó Desses alimentos Que tem aqui Como você pode Separá-los? Deixa o colega pensar Não fala não Como você pode Separar esses alimentos? De acordo com o que? Tia Moisa Mariana Eu não entendi Mariana Você sabe quais são Os alimentos Que aparecem aí? Sei Então olha só Aqui nós temos É Vamos pegar aqui Melancia Banana Laranja Deixa eu ver o que mais Abacaxi Mamão Agora depois nós temos Cenoura Brócolis Repolho Esses alimentos São do mesmo tipo? Não Não Um são o que? Frutas Frutas E os outros? Verduras Ou legumes Então São iguais os alimentos? Não Como que você pode Separá-los? Se você observar aqui Eu vou Separar Fruta Você não vai Você não vai Separar nada Aqui não A pergunta é Só um pouquinho Pense em como Esses alimentos Poderiam ser classificados Só pensa Tá bom? Não separa nada Aqui não Pensa Qual critério Você usaria Para organizar Esses alimentos Em grupo? Como você Separaria Esses alimentos De acordo com a imagem Que está no quadro aqui? Eu separaria De verduras Legumes E frutas Ou outros critérios Alguém tem outro critério? Aqui em cima Parece que tem um pãozinho Não é? A batata Tem outro critério Que eu possa Separar Formatos Formatos E o que mais? Coberturas Ó O alimento não tem cobertura não Tem outra coisa Cor Cor E Isso aí Não O sabor não tem igual O sabor Ó Tem mais O sabor tem igual, tia O sabor É O sabor É Os alimentos que eu gosto Os que eu não gosto Ó Eu posso classificar? Tem alimentos aí que eu gosto Tem alimentos que eu não gosto Posso fazer esse critério? Pode Então, ó Eu posso separar pela cor Aqui tem verde Tem laranja Tem vermelho Posso separar Não precisa colocar a cor aí não, gente É só a ideia Como você pode separar esses alimentos? Só uma ideia Vitor Casagrande, você tá entendendo? Tia, parece que eu fiz uma... Tia, eu botei frutas e legumes Observa os docinhos lá, ó Dos critérios Cobertura não, viu? Cobertura é sorvete Esses docinhos aí Eu botei frutas Ela é Não fala disso agora não Mas aqui não apareceu fruta com cobertura Ai Eu tô de comer um sorvete agora Ai, ai Se eu... Eu tenho, só que eu não vou dar Aqui embaixo fala assim, ó Agora escolha uma cor para representar cada grupo que você formou Circule com a mesma cor Os alimentos que fazem parte do mesmo grupo Tia, terminei Se você colocou frutas, legumes Você circula só as frutas, tá bom? O cor, se você colocou o cor... Eu ainda não entendi a letra B A letra B você colocou o quê? Frutas e legumes? Aham Então separa os alimentos que são frutas Vai aí e circula, ó Bacaxi, a uva, tá bom? O morango, a maçã, a melancia, a banana, a kiwi Que é mais nem mamão Laranja, a pera Que é batata Tá O que é isso daí do lado da banana? É o mamão? E é melancia Não, do lado da banana Tá aparecendo melão É melão Melão Eu não entendi a questão B Laila, qual foi o critério que você usou? Frutas e legumes Então pega aí o lápis dele e circula que são as frutas Aí você separou Você circulou o que é fruto O que não é fruta é legumes Tia Oi, Bia Tia Aí eu vou marcar os vegetais Do lado da banana Então não é melão É o que, Mari? Isso aí Isso Sabe aquela fruta que pode pegar em várias fazendas ou sítio? Ah Parecida com uma caja Fruta-pão? É Mas o fruta-pão não é assim, não Tem melão Tem várias espécies de melão aí Vários tipos de melão Esse parece mais como melão Eu já vi um vídeo Mas é fruta É uma fruta Mas não é melão Não tem problema Mãe Mãe Oi Se a bola é legumes ou vegetais? Olha lá O Gui O Gui Os legumes são Os vegetais são legumes Os legumes são vegetais Tá bom? É como vegetal Frutas também são vegetais Tia Cebola Cebola e alho São vegetais Ou legumes? São vegetais Conseguiram? Repolho e brócolis Vegetais também Verduras que a gente Fala Pimenta, batata e pimentão O Gui Tudo é vegetal Você sempre falou A doente A doente Só tem fruta vegetal? Tem fruta Tem fruta Tem os legumes Tem as verduras Fala Fala aí, João Pode falar, João Paulo Cebola e alho É legumes? É, a gente fala Que é vegetal É legume Vegetal Fala parte das verduras Então tá Conseguiram circular? E o milho, tia? O milho? O milho a gente não chama de fruto Milho é fruta? Milho é um grão Milho é um grão Mas então Não é uma fruta Não Não, um grão É parte de vegetal Então eu coloquei Separa só as frutinhas Tá bom? Quem terminou Aqui embaixo Tem a classificação Não científica Dos animais Classificações Quando observamos animais Podemos perceber Algumas semelhanças E diferenças entre eles Com isso Somos capazes De agrupar esses animais Com base em critérios Não científicos Que podem ser O ambiente em que vivem Que é aquático terrestre E o tipo de locomoção Que a gente já viu No capítulo anterior Tem animais que voam Tem animais que nadam Tem animais que rastejam Tem animais que saltam Tem animais que andam E tem animais que correm E tem animal que anda Que corre Que nada Como a gente viu Da onça lá Aqui Vocês vão escrever Dois tipos de animais Para cada ambiente Então dois animais Que vivem em ambiente aquático Dois animais Que vivem em ambiente terrestre Depois nós Teremos dois exemplos De animais que voam Dois que rastejam E dois que saltam Não precisa Ser das figurinhas não Tá? Se quiserem voltar No livro lá Na locomoção Só dois Dois exemplos Tia, eu já terminei todos O aquático Eu também já terminei a página Quem terminou Aguarda um pouquinho Para o colega terminar Viu? Tia Quem que acabou A página 60 Pode fazer a questão 1 E a questão 2 Da página 61 61 Pode Você vai dar dois exemplos Questão 1 e 2 Dois exemplos Animais que vivem em ambientes aquáticos Depois em ambientes terrestres Tia, posso beber água? Ótimo Tia É Abóbora é o quê? É Vegume Claro Ô tia São quantos bichos Que voam? Tem muitos Mas é só dois Só que você vai colocar Só dois exemplos Você não lembra não? De quais? Pensa nas aves Nos pássaros Ô tia Não é que você tá falando Que é só dois? Então Aqui tem quatro linhas Eu queria fazer Todas as linhas Pode fazer Não problema não É que eu vou subir Tá mais a ver Sofia e Pavane Tia, eu já tô com fome Tá, deixa eu ver quanto tempo falta Deixa eu mais olhar aqui Eu também Eu também tô com fome Só que eu não posso fazer nada Minha barriga já roncou Oi tia Oi tia Olha o horário É Vai dar Eu acabei de comer pão É Eu vou Depois que eu lembro Eu vou passar aqui A foto da lagarta Que eu tirei ontem Elas destruíram As folhas de couve Nossa Vamos dar fomeado Eu vou passar aqui A foto E a próxima Eu vou mostrar Pra ver Como que ela está lá Ontem No almoço Do meu irmão Ele comeu alface De um bichinho Alface Quase que ele come Mas ele não comeu A mamãe botou Um paninho Mas aí Alguém jogou o paninho Na água E ela sumiu É o tipo de lesmia Que vem na alface Eu gosto de comprar Aquelas que tem uma raiz Não tem? Acabei Eu tia acabei Aí Não tem bichinho não Que ela é Produzida na água Aí Eu não gosto muito Dessas alfaces Que tem raiz Na terra não Porque tem lesma Tem lagarta Caracolzinho Não Não tem meus amores Depois você Depois português Tá? Agora eu vou O recrêjo De vocês